Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como come a comidinha Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como come a comidinha Esse vídeo é um vídeo de agradecimento Pelas milhões de visualizações que a gente conseguiu Então pessoal, tá chegando amiguinhos e amiguinhas Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, oi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 vou melhorar sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo monstro Pega essa criança que não quer comer o amor Então, o senhor leva nós pra lá? O que é isso?